A prática da curadoria é consequência de minhas atividades como docente e pesquisador. Ela é, ao mesmo tempo, resultado e ponto de partida para indagações sobre a arte e sua circunstância. Ser curador não é apenas escolher obras e organizar exposições. É teorizar, documentar, historiografar, criticar, orientar, escrever. A revista Select de Março traz a pluralidade da arte da curadoria.